Essa mulher deu muita sorte, porque ela foi receber um retroativo de uma aposentadoria e recebeu 10 mil reais em dois pacotes, cada um com 5 mil. Ela colocou ali na barra da saia, foi sair e esses 5 mil reais, um dos pacotes, acabou caindo no chão em frente a uma farmácia. Só que aí, uma alma abençoada por Deus vinha atrás ali, encontrou o dinheiro, não sabia de quem era, foi nessa farmácia para tentar então pegar câmeras de segurança, imagens que mostrassem de quem era esse dinheiro. Só que aí a população se movimentou, para quê? Para contratar um carro de som, esse carro de som saiu na cidade dizendo olha, dona fulana perdeu 5 mil reais, quer encontrar, por favor. E aí o cara foi até esse carro e disse, eu encontrei os 5 mil reais e a história termina com um final feliz. Nós temos inclusive um vídeo aqui da dona desse dinheiro, agradecendo, claro, muito feliz por ter encontrado os 5 mil reais dela de volta. Tem do cara que achou e tem também um vídeo da dona do dinheiro. Pode soltar. Deus ouvia a minha oração e enviou o anjo, enviou o senhor Júlio, que encontrou esse dinheiro e me devolveu sem cobrar nem um centavo. Só Deus para pagar o senhor Júlio. Que Deus abençoe ele muito por esse gesto que ele fez. Um gesto muito bonito, muito honesto. E a gente vê a dona Azelita. Detalhe, a gente percebe que ela é uma pessoa muito humilde. Agora vamos ver o vídeo do Júlio. O Júlio é o cara que encontrou o dinheiro, os 5 mil reais e devolveu então para a aposentada. Põe o vídeo. Chegou aqui uma senhora, a dona Rosa, ela foi receber o dinheiro da aposentadoria dela, que acumulou, ela ganhou na justiça, para pagar umas contas. E ela pegou lá no banco dois pacotes de 5 mil reais enrolados em uma liguinha. Colocou no cois da saia de um lado e do outro. Ela perdeu um dos pacotes. Olha quem achou o dinheiro. A dona Rosa é de sorte. Foi um anjo de guarda que achou o dinheiro e vai entregar para ela. Tira a máscara. Não, você não vê a sopinha. Olha aí quem achou. O Júlio, funcionário lá do Vapk Rupit. E está aqui para entregar os 5 mil reais para a dona Rosa. Parabéns. Obrigado. O Brasil precisa de pessoas como você. Ela tem que entregar porque o que não é nosso, não é nosso. Júlio. Muito bem.